Bom dia, maravilhosos! Quarta-feira, metade da semana já, a gente tá passando tão rápido. Vocês estão tendo essa impressão também, que os dias estão passando muito rápido. A segunda-feira inicia e logo chega sexta-feira de novo. Pelo um lado é bom e pelo outro lado me assusta, sabe? Um pouco, assim, como a vida tá passando rápido, sabe? Então, eu peço a Deus, assim, que a cada dia eu consiga apreciar e ter gratidão pelos dias, pela vida, por tudo que eu passo. Porque dá um medo que esteja escorrendo, assim, sabe? Pelas mãos, tudo. Mas enfim, mais um dia aqui, gente, no Diário do Cam. Esse é o episódio 238 da nossa série, da nossa saga. Se você quer dizer paraquedas, eu sigo o protocolo do Cam. E eu tenho uma playlist completa sobre a dieta, explicando como ela funciona. Gravei o audiolivro dela. Falei das primeiras fases, que são as fases que a gente emagrece tudo que a gente precisa. E eu tô quase entrando na terceira fase. Quando eu entrar na terceira fase, eu vou gravar o vídeo também. E vou continuar gravando o meu diário até o fim. São quatro fases, né? Então, eu ainda tenho umas duas fases aí pela frente. E já eliminei 18,3 kg. E é muita felicidade. E muito orgulho também, sabe? Porque quando a gente começa o processo, às vezes as pessoas chegam e dão risada. Acham que a gente... Ai, é mais uma dieta. Logo, logo, logo começa a comer tudo de novo, tal. E eu fico muito feliz, assim. Porque eu tive meu foco. Tenho meu foco. Permaneci. E comecei a amar a minha dieta. E hoje eu amo demais, demais. Eu não troco a minha dieta por bobeira nenhuma, sabe? Eu amo demais. Mas, gente, eu tô conversando tanto e já são... Uau! 5,40. Vamos correr aqui. Eu tenho que preparar o café para levar para o meu trabalho. Olha. Ah, esqueci de pegar a colherzinha. Só um pouquinho. Vou colocar o leite. Esse copo eu tenho que cuidar com ele. Porque se eu encher ele, ele transborda, sabe? Saiu uma bagunçona aqui na minha mesa. Hoje eu vou cuidar para não fazer isso. Porque eu tô no limite já do tempo. Então, deu certo. Não, pra não botar. Ok. Agora eu vou preparar o meu cafezinho. Sem açúcar, gente. De todos os dias. Eu amo. Eu já tomava antes de praticar do cão café sem açúcar. E eu gosto, viu? Eu ouvi uma médica falando outro dia. Eu achei bem interessante. Ela disse assim... Quem gosta de café não adoça café. E eu... Ah, que legal, né? É verdade. E eu gosto de café. Então, eu não adoro café. Mostro aqui pra vocês. Cafézinho da manhã de hoje. Bolo do cão de chocolate. Café com leite sem açúcar. Vamos comer. Vamos emagrecer. Vamos ser fitness. É possível com a dieta do cão? Sim, senhor. Sim, senhora. Gente, eu não vou conversar muito com vocês agora. Porque vocês viram que o meu tempo tá bem corrido. Eu ainda tenho que escovar os dentes. Passar batom. Passar perfume. E trabalhar. E eu vou... Não vou comer também junto com vocês. Porque eu vou fazer... Gravar short. Agora pro... Pro YouTube também. E vou... Tirar foto. Tá bom? Então, aí... Quando eu for almoçar meio dia. Eu vou chamar vocês pra mostrar meu almoço. Minha marmita já tá lá dentro da minha bolsa. Aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Hoje é dia de proteína pura. Almoço de hoje tem um fígado, gente. Delicioso. Vamos comer, viu? Hoje é dia de PP. Oi, gente. Já cheguei em casa. E agora são 18 horas. E, gente, graças a Deus o lindo Mai tinha cozido ovos aqui. Porque a pessoa chega com fome, né? E aí eu amo ovo cozido. Ai, eu amo. Parece que ele tava adivinhando. Quase eu mandei mensagem pra ele até falando se ele chegasse mais cedo pra ele cozinhar ovo. E, graças a Deus, Deus é tão bom que ouviu minhas orações. Eu nem cheguei a mandar mensagem pro Lindomar. E deu certinho, gente. Graças a Deus. Tenho aqui três ovos cozidos. Vou colocar sal. Aqui dentro é sal desse potinho. Aí eu vou... Aqui eu tenho que cuidar, gente. Porque os furos aqui são grandes, sabe? E aí se descuida, cai muito sal. Linda, me dá a água quente, amor. A água do café esquece lá em cima do fogão. Obrigada. Vai girar assim igual a ideia. Aí agora, gente, preparei o cafezinho aqui. Colocar o leite. Jantar de hoje. Ovos cozidos e café com leite sem açúcar. Desse jeito é fácil emagrecer, né? E minha cara tá brilhando, gente. Tá brilhando de tanta oleosidade que tá no meu cabelo. Vou... Quando eu... Assim que eu terminar de comer, eu vou lavar esse cabelo. Porque, meu Deus, eu ia lavar ontem, né? Daí eu pensei... Não, eu vou deixar pra lavar amanhã. Ah! Ai, gente, eu não gosto. Eu tenho que lavar um dia sim, um dia não. Senão fica muito oleoso o cabelo. E a oleosidade vem até pra pele, sabe? Mas, enfim. Gente, eu vou comer. Eu não vou finalizar o vídeo ainda. Depois eu venho conversar com vocês. Só que eu vou gravar short ainda. Pro YouTube também. E aí eu preciso mudar a posição do celular e tudo pra fazer a gravação. Então, depois eu volto falar com vocês, tá bom? Não me abandonem. Pessoal, eu pensei em lavar os cabelos primeiro. Pra depois finalizar o vídeo. Mas eu vou finalizar logo. Porque, senão, eu... Depois eu vou estar com o cabelo feio e tal. E eu quero aparecer pra vocês mais arrumadinha. Gente, de manhã... Eu acho que não deu tempo pra eu falar pra vocês, né? Eu fiz a minha rotina matinal, né? Em jejum. Que consiste em raspar a língua. Depois tomar 600ml de água. Espremer meia banda de limão. E adicionar 12 gotas de própolis. Gente, isso me ajudou muito. Com o efeito platô. Me ajudou demais. Lembram que o meu pez estava estagnado. E eu acho também que, devido a isso, Ele reagiu, sabe? O ponteiro da balança desceu. É uma opção também pra você, tá? Pra você ter esse teste aí por um mês. Pra ver quais os resultados que você vai ter, tá? O própolis, ele tem tantos benefícios. É melhor os dentes. É... Nossa, gente. São muitos benefícios. Depois também pesquisem. Sejam curiosos, tá? Tudo que eu falar pra vocês. Depois vocês vão lá e pesquisa pra ver se tá certinho. Tá bom? Gente, aí tá. Depois eu fui fazer o bolo do cão. E deixa eu só pedir pro lindo xingar o Dante ali. Xingar no bom sentido, viu, gente? Xingar aqui no sul é reclamar. Porque senão ele vai ficar latindo e vai atrapalhar o vídeo. Amor, você fala com o Dante ali pra ele parar? Então, ouviram? O lindomar subia e ele para. Então, gente. Aí tá. Eu fiz o bolo, né? E botei no micro-ondas. Quando eu olhei em cima da mesa, eu tinha esquecido o ovo. De adicionar o ovo. Já tinha se passado acho que 30 segundos no micro-ondas. Eu fui, tirei do micro-ondas. Coloquei o ovo, misturei tudo. E coloquei de novo no micro-ondas. Eu até pensei que não ia dar certo. O bolo mais deu, graças a Deus. Porque, gente, o ideal, né? É misturar sempre o farelo de aveia com uma proteína. E como eu gosto do bolo, o bolo de café da manhã pra mim é sensacional. E o meu preferido também é aquele de chocolate. Ai, gente, eu amo. Fica muito gostoso. E fica tão parecido com o bolo que a gente tava acostumada a comer. Que vocês nem percebem que é um bolo saudável, sabe? É muito gostoso. Hoje, particularmente, eu acho assim que ele é mais gostoso do que o bolo de padaria. E olha que eu já fiz o teste logo no início da dieta. Eu acho que eu contei até aqui nesse dia. O meu marido, ele comprou rocambole que eu sou apaixonada. Eu era apaixonada. E eu fiquei assim, não vou comer, não vou comer. Mas aí peguei um pouquinho, gente. Mas foi bem pouquinho mesmo. Uma colherzinha assim. E comi. Eu achei tão doce. Tão ruim. E o meu bolo é muito mais gostoso. Então, assim, as nossas papilas gustativas, elas mudam. Elas melhoram. Quando a gente tira o açúcar do café. Quando a gente para de comer açúcar. Então, a gente começa a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos, sabe? O que é doce, fica doce mesmo. O azedo, o amargo. Então, tudo vai tendo um sabor real. Porque, às vezes, na infância, isso é roubado de nós, né? Não por maldade dos nossos pais, dos nossos familiares. Mas é cultura mesmo, né? É leite que vai colocando na mamadeira da criança. É papinha com bastante leite. Tudo vai açúcar, não leite, né, gente? Tudo vai muito açúcar. Então, a gente vai fazer um suco de limão para dar para a criança com muito açúcar. De laranja com açúcar. Então, a gente nem sabe os sabores do azedo, do amargo, do café mesmo. Eu vim ver, senti o gosto do café. Já era adulta. Quando eu decidi não usar mais café, mais açúcar no café. Então, é importante, quando vocês fizerem essa mudança. Ou se você já está fazendo, você vai perceber. Como é incrível, assim, você comer a cenoura e perceber, não, ai, que docinha. Comer a abóbora, nossa, que docinha, que gostoso. O chuchu, ele tem um sabor também. Antes, eu pensava, meu Deus, que verdura, mas sem graça, não tem gosto de nada. Hoje, eu consigo sentir o gosto do chuchu. Então, assim, tudo vai tomando um gostos, formas, né? Porque a gente está melhorando a questão do nosso paladar, né? A gente está tirando aquele paladar infantil que a gente tinha lá atrás. E está tendo um paladar adulto, digamos. Adolescente, né? Que a gente está agora em processo de evolução. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo e vindo as minhas refeições. Dessa forma, simples, eu consegui eliminar 18 quilos e 300 gramas. E continua aí no meu processo rumo ao emagrecimento. Porque a minha meta ainda são eliminar mais 3 quilos. Então, vamos juntos. Se falarem pra vocês que é impossível, não dê ouvido, gente. É possível sim, viu? Está aqui uma pessoa que também pensou várias vezes que... Ai, será? Será que vai dar certo e tudo? Mas foca, gente. Foca. Toma a sua decisão. A sua decisão hoje. Não espera pra segunda-feira, não. Se você decidiu aí no seu coração que você vai melhorar por você, pela sua saúde, pela sua autoestima, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua família. Enfim, qual que seja o motivo ou os motivos. Decide hoje. Decide hoje. E a partir da próxima refeição, se você vai fazer mais uma refeição hoje ou a partir do próximo dia, já começa a pensar em tudo que você vai comendo de forma nutricional, sabe? Então, é olhar o alimento assim, ó. Entre o ovo e a bolacha recheada, eu vou comer o ovo. Entre o café com leite e um suco de caixinha, eu vou tomar o café com leite, sabe? As pequenas trocas, assim, ó. Vai fazendo assim e você vai ver que esse resultado pode não vir tão rápido. E a gente nem tá esperando isso. E a gente nem tá idealizando também isso, sabe? Emagreça 30 quilos em um mês. Não, gente. A gente leva tanto tempo engordando, né? Às vezes, 3 anos, 5 anos, 10 anos, uma vida às vezes. E então, na hora de emagrecer, tenha paciência com você, tenha paciência com o seu processo. Se acolha, se ame e coloque metas, metas reais, sabe? Por exemplo, eu já há 8 meses eu estou aí fazendo minha dieta, focadíssima. E ainda não consegui eliminar todo o peso que eu pretendo. Mas, gente, quando eu comecei o meu processo, eu pensei assim, ó. Se em um ano ou em 2 anos eu consegui, vai estar tão bom pra mim, sabe? Então, assim, pensem com amor. Pensem com amor. Não esperem resultados milagrosos. Vão com calma. Até porque, durante a jornada, você vai aprender como se alimentar melhor, sabe? E se você quiser seguir a Dukan, eu super te indico. A gente tem um grupo de WhatsApp gratuito. Se você quiser fazer parte, deixa nos comentários. Que eu mando pra você o link, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!